Mas o Deus da revelação está aqui hoje Que através dela eu visito vidas Aí eu falei, como assim, Deus falou assim Satanás queria tomar uma vida Mas hoje, como ela colocou os pés aqui hoje O meu desfírito entrou, ela mandaria a sua glória Eu estou lendo para você, minha serva Deus falou assim para mim Fala para minha filha Eu estou vendo uma moça Ela mandaria a minha serva Oh glória Deus falou assim Fala para minha serva Que hoje a vonha está sendo visita O abala-alaba-sébia Deus falou para mim Fala para ela Oh glória Aleluia Que o Consolador é a vida que está visitando hoje El abala-alaba-sébia Aí eu falei, como assim? Aí Deus falou assim para mim Porque Satanás queria colocar as mãos Mas Deus falou que é meu E quem coloca O abala-alaba-sébia O abala-alaba-sébia Eu vou esperar você por 30 segundos levantar sua mão e na glória 30 segundos você vem para a glória Enche essa casa de glória Ele está na mão para a glória Na glória e vai na glória, na glória